O levantamento da Organização Mundial da Saúde revelou que houve um aumento no número de casos de HIV, tendência que também foi verificada na região. Em Rio Preto, o número de casos registrados em 2018 foi 12% maior do que em 2017. As pessoas começaram a investigar mais a própria saúde. Uma doença que há anos preocupava pela falta de acesso a tratamentos e era um diagnóstico quase que certo da morte. O HIV, o vírus causador da AIDS. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Preto, em 2017 foram registrados 180 casos positivos na cidade. Já em 2018, foram 231. Um levantamento da Organização Mundial da Saúde revelou que desde 2012 houve um aumento nos casos de HIV no país e em Rio Preto não é diferente. resultado do acesso facilitado aos testes rápidos e da procura pelos tratamentos. De janeiro a abril desse ano foram realizados 3.817 testes rápidos e 5.890 testes convencionais de HIV na rede pública da cidade, somando um total de quase 10 mil. Destes, 70 deram positivo para o vírus. Iniciativa importante para a prevenção e que está disponível nas 27 unidades básicas de saúde de Rio Preto. Quando ele vem encaminhado da atenção básica, ele vem já para o tratamento, já vem diagnosticado. E aí aqui no serviço é ofertado um atendimento multiprofissional. Ele vai passar com psicólogo, assistente social, a equipe de enfermagem e vai ser sanado as suas necessidades. No GADA, Grupo de Amparo ao Doente de AIDS de Rio Preto, além dos testes, o local oferece um trabalho social e de conscientização da doença. Para o coordenador do local, o aumento no número de testes é positivo, já que quanto antes for descoberto o vírus, maiores são as chances da pessoa ficar indetectável ou intransmissível. Cidades em que não oferece o acesso facilitado ao teste do HIV, não tem casos de HIV e é pior para a pessoa, porque ela tendo o diagnóstico, ela já inicia o tratamento, ela fica indetectável, ela não fica doente e tem uma qualidade de vida boa. Além dos métodos tradicionais de prevenção, como a camisinha feminina e masculina, outras formas de barrar o vírus também estão disponíveis na rede pública, como o PrEP, que é um medicamento de uso diário utilizado para barrar o vírus HIV, ou o PEP, que é utilizado quando há um risco de contaminação com o vírus. A importância da prevenção combinada são diversas estratégias de prevenção para diminuir a transmissão, o risco de transmissão do HIV. Quer seja de quando você toma um medicamento e fica indetectável e não transmite, o PEP, quando você transa sem camisinha e toma o medicamento 30 dias para não se contaminar, e o PrEP para aquelas pessoas que transam sem camisinha. Mesmo com todos os métodos, a melhor forma de prevenir a doença ainda é a proteção.